E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcial falando com vocês e bem-vindos a mais um episódio de Enter the Gungeon. Ah, no episódio anterior a gente jogou aqui com a Hunter, o caçador. A gente conseguiu chegar até o quarto andar, porque a gente morreu no chefe de nós. Então, seguindo a regra da rotação dos personagens, vamos usar aqui então o Marine aqui, né? Vamos falar aqui com o cara pra ver se ele terminou a missão. Ah, cara, que ainda faltam 13, sacanagem. Vamos falar aqui com esse cara aqui. E? Não era isso que eu queria fazer não, coisa 2, eu chutei o chapéu do cara. Por que você fez isso? Olha a cara dele, que engraçado. Ah, agora eu tenho que ir lá pegar. Ah, você sabe, né? Eu não vim aqui nem porque eu queria, né? Vamos ver se tem alguma coisa que a gente possa comprar lá na loja. Usando os créditos aqui. Ouviu, não falei que reseta? Mailbox aí desceu. Fast Bullet, Bullet mais um, Angry Bullet. Angry Bug. Entendeu? 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 Cara, ele é de ponto de vida. De ponto de vida pra mim é muito importante porque eu morro muito fácil. Então vamos seguir aqui o... Vamos lá. Estou estalando os dedos aqui pra me preparar. Ah, preparado, mentalmente. Fast Side Arm. Bastante bala no Clip, na agulha. Um item que é aqui que pode recuperar a munição. Oi? Pode recuperar a munição de uma arma. A munição de uma quantidade. Três pontos de vida, como qualquer um, de uma armadeira. Em especial, aqui, sete só. Quando você tá com a armadeira, você já tá passei. A precisão da armadeira, porque ele tem uma passiva que aumenta a precisão. Beleza. Perfeito voz, manutrão. Beleza. Um Blank. Beleza. Vamos ver se ele consegue um... Um Perplexo, né? Nesse... Vamos andar. Duas vezes no primeiro andar, a gente conseguiu um Perplexo. E, na mesma coisa, eu tive um Perplexo no segundo. Né? Usando a Beehive contra a Gordon. Ontem, né? Então... Vamos ver se ele consegue manter, né? A gente tá cada vez melhorando mais. Eu tô conseguindo chegar de forma mais possível no quarto andar. Eu tenho que conseguir matar o quarto step, né? Eu não sei exatamente quantos andares estão, mas com certeza, pra eu chegar no team chefe, eu tenho que passar pelo quarto step. Sobre os andares secretos, eu vou deixar pra fazer isso quando eu conseguir matar o team chefe, no team chefe, pela primeira vez. Porque eu vou ver como é que faz pra gente chegar nisso. Então, eu sei que tem. Então, eu sei que tem. Claro que eu tenho um Cozer, é. Aí, depois que eu fico lá, vocês veem... E a praia de fundo lá de fora, né, cara? Depois que eu poderia me encerrar, né? E aí, eu fico preso lá dentro, matando esse cara lá dentro. E aí, eu fico lá dentro, tomando Cozer. E sei que quando eu destruí o Cozer mesmo, que eles estavam usando contra a minha missão. Primeira vez, eu vou pegar de Cozer. Olha, terminei a missão. Agora eu posso falar com tudo. Um desisto mesmo que eu sei pra comprar uma chave, caso sujeira. O que é engraçado é como a inteligência aqui que dá o chato, pô. Seja que só do personagem faz a gente faz o limite. O que é isso? Ah, é arma que atira. Atira por isso. Não é tão ruim. Porque... Ela pode... Ela empurra bastante o inimigo e o dano é razoável, né? Eu tenho que guardar. Não, 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 não. O que é o Sliding? Eu tenho Globlin. Eu tenho um chefe, cara. Será que vai ser a maior caçada do inimigo, então vamos procurar. E tem a loja também, que a gente não achou. A gente não achou a loja mesmo. Deixa eu fazer aqui pra lá. Uh, outro... 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 O Blank, pra ajudar a gente a vencer o chefe. Uh, ponto de vida! Red Gun Stone, 65. Sem chave. Na loja. A gente fica imune a dano de veneno. Ah, eu não esqueci de falar. Tem uma coisa que eu... Ah, ai. Tem um generalzinho ali. Quando a gente não pega uma chave no andar, a gente tem garantia de... O que que faz? Garantia de ter uma chave na loja. Eu tenho que tentar fazer isso. Sempre que a gente... Ah, a gente fica imune a dano de veneno. Que bom. Provavelmente ela também bloqueia balas, né? Também produzia isso aqui. Ué. Ah... A mulherzinha tá aqui também. Olha, tem a mulherzinha aqui. Ah, eu só quero dividir essas coisas com você. Ah, tá legal. Sentadinha de lá e deixei de charme. Ah, eu vou te matar. Vou usar a primeira arma mesmo. Ah. A perfeição dessa arma é boa. Ah, tá caralho. Eu, eu peguei pra cima do que eu fiz. Ah, eu peguei pra cima do que eu fiz. Ah, eu peguei pra cima do que eu fiz. Ah, eu peguei pra cima do que eu fiz. Ah, eu peguei pra cima do nerf. Ehaltando. Eu vou usar mais dano para causar mais dano. Parece que sim. Está causando mais dano do que a arma normal. Opa, não quero tomar dano não. Eu vou usar mais dano para causar mais dano. Morreu, morreu. Pena que eu não vou conseguir pegar o perfecto. Mas eu vou ter uma maçade doce. Uma maçade doce, nem dano chato. Verdade, não dano chato. Tem uma maçada. Tem alguma coisa para a gente abrir? Não, não sei não. Será que está em algum lugar onde pode ter uma sala secreta? Eu estou com 3 blanks, então vamos guardar os blanks. Vamos ver. Tukumama, razoável. Eu daria uns 5 para essa arma. Ah, não. Banana arangue não. Banana arangue é legal. Mas dá para tentar usar para matar a gente. E aí você vai empurrar os inimigos nos buracos. Eu acho que ela causa ligeiramente só mais dano do que a outra arma. Eu vou conseguir empurrar os inimigos nos buracos. Ih! Ih! Esses são tasers. Opa! Opa! Tem que tomar cuidado com o taser que ele causa dano. Não vou fazer isso não porque eu não vou ficar muito perto dos inimigos nos buracos. Vou usar a mesma maçade. Opa! 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 Vou usar usar de chão pequeno com as forças. Não ele guarda nem os cabus por buraco. Opa! Tem o outro. É um storm ter غizado. No normal caminho estou com o quanto vai ficar muito bonito. Não Он vai ter rico para manhã. Eu tenho um. Então eu vou fazer intricate. Tem dano para ficar会go fora. Sim. Nossa, esse cara demorou muito pra morrer, hein? Ah, eu pensei que dava De verdade, achei que dava Ui, ui, ui Gente, que cagado Uma cagada federal, bem gigante Federal, agapá, lançando essa arma aqui Tô tomando muito dano Muito dano bobo Aí eu falando que eu tava no bem, fui bem nas últimas duas vezes, foi ali óbvio que eu não consegui até o final, fui bem Aí, eu vou dar essa nubada Ele acabar morrendo Logo no segundo andar Quando eu consigo empurrar até o quarto, pelo menos Meio ponto de vida, tá bom De alguma coisa É só Só que tem um buraco Ninguém mandou ficar na cara do buraco E aí que tomara que tenha um combo em frente, ó. E aí, enfim, isso. Dodge, Power Up, Florent, Wind. Provavelmente faz a mesma coisa que a... 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 a Redwood Spongebob. E eu. Ai, tô começando a prender os itens, achei que o que tem que fazer. Eu não achei a loja, nem achei... nem achei chave no chão. Então, talvez... Sobre que ele foi o dito. Uh! Será que ele vai morrer? Morreu. Uh, outro Blank. É, por que não dá pra vir por aqui? Ah, tá. É, por aqui, ó. É uma arma automática, né? Não causa muito dano. A parada dela ataca todos os municípios. É tipo uma versão boss da Flame Hand. Com mais munição. Porque a Flame Hand... Ela ataca... Causa dano no inimigo, igual uma chave aqui. Pra essa chave. E aí... Acha logo a outra. Porque o que eu peguei foi uma pra cima. Por que não vai achar uma arma. Não é de todo ruim essa arma, né? Os inimigos falam... Ah, Hexagan... Moleque! Essa aqui é a de cada galáxia. Essa aqui vai ser a assassina do chefe. Bora logo lá, então. Ganque essa arma calca. É muito grande, cara. Da outra vez... Da outra vez, eu venci ela usando ela. A Hexagan. Só! Três tiros! Ai... Tchau. 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 Tchau... Tchau, tchau. E aí, marquei, e aí, metade da munição da Rectagan, deixa eu vencer, e aí, o que que é? Golden Gun, Al-Gun, Some Assemble Required, aí deve faltar muito dano pra ter só 20 E. Lendas dizem que essa arma pode matar qualquer coisa com um tiro só. Então vamos usar a Rectagan pra poder infartá-la. Infartá-la, enfim. Ela é muito boa, ela mata qualquer coisa com um tiro só, e tem que se transformar as coisas em galinhas. Galinhas são legais. Bem, não foi exatamente isso que eu quis dizer, mas enfim, galinhas são boas, porque ela pode matar eles com um tiro só. Mas o último que muitas das fases é que só não estão dentro. Foi ele. Ai, cara! O tiro, quando ele perfura, ele causa mais dano, mas o segundo ater não causa tanto dano assim. Eu tô me perguntando como é que ele conseguiu sobreviver a dois tiros, né, da Rectagan. Eu tô me perguntando como é que ele conseguiu sobreviver a dois tiros, né, da Rectagan. Tô me perguntando como é que ele conseguiu pegar a outra arma para poder. . 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 Acabou. Que isso não! A besta Golden Warriors não gosta não. A loja lá, vamos ver se é uma coisa legal na loja. Uh, Siren. Siren é boa, é uma boa arma. É uma chave. Ah, caceta, escapado. Eu pensei que ele ia me proteger. É horrível, eu estou tendo que usar a arma inicial. Opa, empurrei ele no buraco. Tá com fogo no cara. Pega o cara aqui. Uh, tô pegando fogo, velho. Ah, não. Mas tudo não. Cadê? 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 Cadê o mapa? É legal, é legal. Tá quietinho. Tem muitas armas com pouca munição Mas cuidado com a não morrendo Não vai dar a carota, o nome de Deus né? Beleza. Que bom é que a explosão da minha banana aranha não me causa dona A explosão destrói balas. Opa! Só quero meio coração! Um inteiro, né, se quiser me dar também, né? Não vou reclamar, não. Eu poderia ir na loja comprar uma bala, né? Não comprar uma bala não, uma vida. Eu sei que eu tinha. Coração e vida. Quer dizer, coração e vida não. Coração e chave. Vamos lá então. Me recusa a morrer. É melhor eu morrer que não morrer. Um ponto de deda! Beleza, parada que agora eu não tenho mais dinheiro pra poder fazer o... O... É, vou dengar pro chefe. Vou continuar usando aqui a... Ui! E aí Te desligo espinho o suficiente dinheiro pra poder fazer a... Tem mais? Tem mais? Não, não, tem mais. Eu tido aqui muito dinheiro pra ударar. Vou usar aqui. Vermelho. Horláveis. Precisamos? Não, não. Um ponto de vida cheio! Morreu, viu? 19 Imagina uma sala aqui embaixo pra poder ir. Provavelmente essa aqui é aquela sala de... Aquela sala de pedido. Não. Toma muito cuidado, sabe? Ui, ui, ui! Opa! 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 Ah, estou gastando munição pra caramba. Eu não tenho arma. Vou usar. Caraca, eu não posso andar tendo que usar a mesma arma primária. Não vou gastar a munição toda do VF3K. Morre, morre, morre. Ae. Uh, filha da puta! Tentei esquivar. Vai ter mais. Conta aqui. Está bem. Tenta coisa pra não me atrapalhar. Caraca, ele não morre nem mais com tudo completo. Quero tirar na loja. Porém, a loja é pra cá. Será que tem munição lá? Ih, não, a loja não é pra cá não, velho. Deixa eu subir aqui, ó. Cadê a loja? Isso! Socorro! Morri. Fui, fui. Fui sobrepujado em inimigos com uma arma que não era muito boa. É, galera. Enfim. Muito obrigado a você que está assistindo. Se você gostou desse episódio de Entelegance, não deixe de dar uma curtida legal. Comente, se inscreva, caso não esteja inscrito. E compartilhe para seus amigos que você ache que vão gostar. Enfim, galera. Até o próximo episódio e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus